Música Existe uma outra forma de fronteira, esta muito mais sutil, muitas vezes imperceptível, mas que vez ou outra é revelada por algum acontecimento que nos marca. Afinal, a vida é isso, os acontecimentos, os nossos movimentos e, por que não, a nossa relação com as próprias barreiras. Você já deve ter percebido que a fronteira a qual me refiro é a do coração, aquela que nos impede de enxergar o outro como ele é, de nos conectar e aprender com o próximo. Ao longo da minha vida, eu tive a oportunidade de viajar para muitos lugares inusitados, participando como médico em missões humanitárias. Visitei lugares marcados por miséria, fome, guerras e, por meio do meu contato com as histórias e culturas desses povos, percebi que esses lugares também são marcados por sorrisos, risadas e esperanças. Pena que poucos têm a oportunidade de perceber isso também. Em Charikó, uma região montanhosa e rural do Nepal, a 2.700 metros de altitude, aprendi que existem formas diferentes de contar a passagem do tempo. Neste exato momento, já se passaram 2.078 anos no calendário. Já aqui se nota um estranhamento. Faço as contas e, para o Nepal, tenho 113 anos. Fico feliz, aparentemente estou bem conservado para a cidade. Naquela região montanhosa, deparei-me como uma menina no colo da mãe. Quase uma pluma, de um quilo e meio, respirando o que podia e era pouco. A criança estava gravemente acometida por sepsi neonatal, infecção generalizada. Logo fui, na minha posição de médico sem fronteiras, iniciar o tratamento. Propus intubação, soro, antibióticos, equipamentos. Estava tentando tudo o que podia para manter o coração daquela criança batendo. Foi quando fui interrompido pela família. Doutor, namastê, obrigado em nepalês. Mas não queremos isso tudo. Uma única pergunta a mim, pela mãe. Posso amamentar minha filha? Não tive resposta. Sabia que a criança não tinha forças para sugar. O que eu não entendia é que o que ambos queriam compartilhar, por mais alguns momentos, era o calor entre mãe e filha. Aqueles minutos segurando a sua filha poderiam significar uma eternidade na memória daquela mãe. É, existem mesmo formas diferentes de contar a passagem do tempo. Doutor, deixemos a nossa filha partir. Aquela mãe transformou a angústia em cuidado e coragem e tomou a filha no seio, mesmo sabendo que não iria fluir propriamente leite, mas vida. Isso ela sabia e tentou me ensinar. Aquela mãe queria sentir, pela última vez, a sensação de segurar sua filha no colo, deixar que sua filha levasse uma marca do seu amor. Aquilo era mais importante para ela do que qualquer recurso que a medicina poderia oferecer, principalmente porque, de fato, eu não tinha recursos para salvar a criança. A mãe sabia disso, eu, médico com fronteiras, não. Naquele dia, eu fui embora chocado, olhos molhados, impotente, frente às fronteiras que a vida me impôs. Havia fronteiras muito duras. Em novembro de 2014, viajei para a Faixa de Gaza, na Palestina. Alguns meses antes, o exército israelense havia iniciado a sua retirada da região, encerrando a principal incursão no território. Somente nesse processo, entre 700 e 800 palestinos teriam sido mortos. Quando anunciei aos amigos e colegas que este era o destino da minha próxima missão, quase todos acreditaram que eu estava me dirigindo para uma terra arrasada. Em meu último dia na missão, uma criança com menos de dois anos de idade havia sido atingida por uma bomba incendiária e imediatamente levada ao setor de emergência no hospital Al-Shifa, em Gaza. Era uma queimadura extensa e profunda que atingia toda a sua face. Suas pálpebras foram destruídas e, com isso, não podia fechar os olhos, piscá-los. Assim, suas córneas não eram lubrificadas, os olhos iriam se ressecar e não haveria como preservar sua visão. Partimos, então, para a reconstrução das pálpebras, uma delicada e complexa cirurgia. Operávamos sob recente alerta de possível bombardeio nas redondezas do hospital. Diante dessa ameaça, houve, por um tempo, a instalação e pânico entre a equipe médica. A cirurgia estaria comprometida e a criança é condenada à cegueira. Com firmeza e sob a função de líder de equipe, procurei acalmar o grupo de profissionais que já se preparavam para abandonar o hospital. Exigiu-me firmeza que não me era exigida fora do contexto de guerra. Aprendi, naquele momento, que era vital que o fizesse. Voltamos à cirurgia e concluímos o planejado com enxertos e outros recursos. A criança agora tinha seus olhos protegidos. Poderia abri-los e fechá-los. Escapar a da cegueira que certamente viria. Saí do hospital com a alma leve. Não me importava com as ameaças. Algo surpreendente. Voltei ao Brasil com um sentimento inexplicável, deixando aqueles seres familiares e a Palestina mais felizes. Não posso negar. Encontrei, sim, muito sofrimento. Mas encontrei muitas outras coisas além disso também. Superei algumas de minhas fronteiras ao descobrir que a Palestina é um lugar de pessoas, como qualquer outro no mundo. Mas parece que somente pisando lá para nos darmos conta disso. Havia realmente muito o que eu podia fazer de bom lá, mas foi um lugar que fez muito bem a mim também. Descobri que os palestinos têm ferimentos, como todos nós, no corpo ou na alma, em ambos, mais ou menos graves, mas sempre sentidos. No corpo, realmente são peculiares ferimentos de guerra. Estes eu estava apto a tratar com serenidade, conforme aprendi com meus mestres, pais e mães na medicina e cirurgia, e apoiado pela longa e sólida experiência de médicos sem fronteiras. Os da alma são sempre peculiares. E aí, de fato, estamos todos sempre em momentos de solidão, solenes. Para estes, o tratamento é mais difícil. Em Gaza, vez ou outra, havia um breve período de 20 minutos de cessar fogo. A cidade fantasma se transformava. Pais brincando com seus filhos, amigos se abraçando, casamentos acontecendo. A sirene tocava e todos se recolhiam dos bombardeios. Haviam vivido 20 minutos. Ali também, a passagem do tempo era contada de forma diferente. Em todas essas viagens e experiências, algo restou bastante claro para mim. Existe muita coisa que não nos contam sobre os lugares devastados do mundo. Não nos contam que quem vive nesses lugares continuam sendo pessoas de corpo e alma. Que os adultos ainda protegem suas crianças. E que essas, por sua vez, ainda sorriem com o sorvete gelado em um dia de sal quente. Não nos contam sobre os sonhos que são esquecidos ou não. e nem das pequenas belezas em meio a tantas dificuldades. Ou que sofrer é universal também. Não. Não sou médico sem fronteiras. Aceito de bom grado, com toda a minha energia, especialmente aquela, amorosa, de ser um médico. E antes ainda ser uma pessoa, um ser humano. Lidar com os limites que são inerentes à vida de todos nós é o grande desafio. Perdoe o cheiro de arrogância em assim considerar como o grande desafio. Claro que fala o que a partir de mim. Mas confesso, quero provocar esse incômodo em todo mundo. Para mim, como um médico, para nós, envolvidos diretamente no atendimento, aqueles que num momento mais frágil de sua existência nos procuram, ou são achados por nós, esse limite ganha um corpo duro no balanço vida e morte. De acordo com dados publicados pela Human Rights Watch, as autoridades do Hamas mantiveram cerca de 1.885 palestinos detidos em 2019. Já em 2021, mais de 212 palestinos foram mortos entre confrontos com o exército de Israel. No Nepal, foram cerca de 8.199 mortos e 17.867 feridos após os terremotos em Sharicô. Compartilhe esses dados para alertá-los que na próxima vez em que encontrarem notícias sobre o sofrimento das regiões supostamente arrasadas do nosso mundo, vocês tentem também transpor as suas próprias fronteiras. Param de enxergar esses países apenas pelo seu sofrimento. Se recordem de que falamos de pessoas, pessoas como nós, com seus próprios sorrisos, sonhos e amores, e que aprendam assim como eu aprendi que a vida insiste além das fronteiras. Associe cho ogia om solved sasa e What they're doing e a vida insiste O que vocês participam de neuro armário